Fala, galerinha do Tá Valendo! Beleza? Tranquilo? Olha, pessoal, vocês sabem que aqui no Tá Valendo vocês conferem sempre o que há de novidade em produtos e também em serviços. E por falar em serviços, a gente só vai em busca de empresas que realmente realizam serviços de qualidade e com segurança. Logicamente, para poder você rodar com tranquilidade pelas estradas, não é isso? Pois olha, hoje nós vamos falar aqui diretamente da Cardano Nordeste de Fortaleza. Vamos falar sobre embuchamento de eixo dianteiro, ok? Fica ligadinho nessa super dica diretamente aqui da Cardano Nordeste na unidade de Fortaleza aqui no Ceará. Tá Valendo com o Zaneto Furtado, oferecimento... Grupo Cardano Nordeste, a melhor solução para eixo Cardano, barra de direção, coluna de direção, tensores e embuchamento de eixo dianteiro. Pessoal, o proprietário desse caminhão aqui, Volkswagen Constellation 2450, 6x2, ele chegou aqui na unidade de Fortaleza, da Cardano Nordeste, em Fortaleza, reclamando de uma trepidação na parte dianteira do caminhão. Quando ele passa num calçamento, quando ele está fazendo uma curva ou até mesmo quando ele está passando uma lombada, ele sente uma trepidação, uma pancada, uma batida nas rodas. Outra coisa, ele reclama também que o caminhão, andando em linha reta, ele sente que o caminhão está puxando para o lado direito. E reclamou também que o pneu dianteiro, um dos pneus está comendo desigual. O pessoal aqui da Cardano Nordeste deu uma checada nas rodas e identificou foga, foga no eixo dianteiro. Foi feita a desmontagem das rodas, né? Aproveitaram também para dar uma olhada nos rolamentos das rodas e também verificaram a situação das mangas de eixo. E constataram folga. Então foram fazer o serviço de embuchamento do eixo, das mangas do eixo dianteiro. As mangas foram para a bancada, foram retiradas as buchas antigas, o pino foi removido e foram colocados componentes novos, de qualidade. Existem algumas oficinas por aí que eles fazem a colocação do pino, mas não trocam a bucha. Ou vice-versa, colocam a bucha e acham que não há necessidade de colocar o pino. Aqui na Cardano Nordeste, eles fazem a substituição do kit como um todo. Por que, Zé Neto? Para exatamente dar segurança para você, amigo motorista. Você que conduz o caminhão, para que amanhã você não venha a ter um outro prejuízo, porque peça nova com peça gasta, você sabe. Ela acelera o desgaste da peça nova. Então, o kit tem que ser trocado por completo. Deve ser trocado. Porque aí a tua próxima manutenção, ó, vai demorar. Vai demorar bastante. Ok? Então, foi feita a substituição. E na hora da montagem, eles verificaram como é que estava a situação dos rolamentos também da manga. Tanto o rolamento de roda, o rolamento interno como o externo. E identificaram que estava precisando fazer uma troca de um dos rolamentos. Eles aproveitaram também para ver a situação de conservação do terminal da barra de direção, que também precisou ser substituído. Detalhe, pessoal, em qualquer uma das unidades do Grupo Cardo Nordeste, o serviço de embuchamento de eixo dianteiro, ele não é feito pela metade. Aqui se faz a remanufatura da manga do eixo como um todo. O kit, ele é trocado por completo. Você está pagando por ele e você vai receber ele com todos os componentes devidamente trocados. As buchas, o pino, a trava do pino de segurança. É feito também, se for necessário, a troca da tampa. E feito também a lubrificação com a graxa certa, do jeito certo. E outro detalhe, pessoal, aqui na Cardo Nordeste, após ser feito o serviço, na hora que você vai receber teu veículo, é apresentado todos os componentes, todas as peças que, porventura, tenham sido substituídas. Feito tudo isso, o proprietário desse caminhão vai poder rodar com tranquilidade e segurança, com a certeza de um serviço de qualidade que é feito em qualquer uma das unidades do Grupo Cardo Nordeste. Tem mais de 35 lojas espalhadas pelo Brasil. E se você estiver rodando aí e apresentando algum desses problemas que eu avisei aqui, que eu destaquei aqui no Tá Valendo, Então é só você dar uma passadinha na Cardo Nordeste mais perto de você. Quer saber onde tem uma pertinho de você? É só acessar o site www.cardanordeste.com.br Dá uma checada lá e pronto. Está resolvido o problema. Beleza? E aproveita para fazer uma lubrificação com a graxa certa, do jeito certo, gratuitamente. Dá uma passadinha na Cardo Nordeste mais perto de você aí e aproveita, faz essa lubrificação da transmissão a Cardan grátis. Ok? Valeu, galera! Tá Valendo, com o Zaneto Furtado, oferecimento... Grupo Cardan Nordeste, a melhor solução para eixo cardan, barra de direção, coluna de direção, tensores e embuchamento de eixo dianteiro. Select Trucks, a loja de caminhões seminovos da Mercedes-Benz especializada na compra e venda de veículos multimarcas.